Isso é uma doideira, porque a gente olha hoje assim, muita gente mal fala da rádio, né? Tipo, e pô, foi o... Eu acho que... Eu vi um dado onde tinha mais gente consumindo do que TV e internet e era na rádio, não lembro isso onde que tava, enfim. Só que eu queria que a galera entendesse a importância da rádio hoje. Vocês sabem da importância do quanto de gente que vocês comunicam ali, tão atingindo, tá ligado? Tanto no perrengue quanto na rádio. E eu sinto que a nossa geração não dá importância pra rádio. Não consome, né? Não... Não consumir eu entendo. Porque, sei lá, não aprendeu... O que você tá falando é diferente, né? É. Consumo e importância. Importância, é. Tipo assim, você consumir eu entendo, pô. Eu também não tô assistindo... Eu não assisto TV igual meu pai assistia. Mas eu sei a importância da TV, entendeu? Eu não tiro pra merda. Entendi, entendi. Qual que é a importância da rádio? Pra vocês explicarem pra essa geração novinha do caralho, pra elas entenderem a importância do rádio, tá ligado? É. Porra, com o que vocês comunicam? É que a coisa mudou muito, ligão, de um tempo pra cá e mudou muito rápido, né? A gente tinha antigamente jornal, revista, rádio e televisão. E outdoor. Era o que a gente fazia. Era o que fazia. E acabou. E eu sinto que aonde os artistas anziam era nas rádios. Era rádios. É o seguinte, banda que não tocasse em rádio não fazia sucesso nenhum. E começava pela 89, que a 89 começava a tocar as bandas e distribuía pras outras rádios. É isso mesmo. Porque as outras rádios eram as rádios mais pops. Então, a 89, quem lançou Legião Urbana? Quem lançou Engenheiros do Havaí? Quem lançou Paralamas do Sucesso? Quem lançou Ultraja Rigor? Quem lançou tudo que você ouve hoje? Skank, Rapa, Pit. As vezes CPF, tudo que eles fez. Tinha duas bandas, MTV e 89. E 89. A MTV antiga, não essa MTV agora. A MTV dos VJs lá. Das VJs lá. A MVMB, Rock e Goal. É isso aí. Vocês devem ouvir falar. Não sei se vocês acham. Não, a MTV era. A MTV é 89. Senão você não fazia nada. O Matuê não existiria se não tocasse na 89 e passasse na MTV. E hoje ele nunca tocou na rádio. Exatamente. Vocês entenderem? É isso aí. Que louco isso. A importância era muito louca. E o circuito fazia isso funcionar. O que eu quero dizer com o circuito? Madame Satã, Ácido Plástico, Aero Anta, Dama Choque, Rose Bombom. É, sei lá, meu. Eu nem lembro mais os nomes. Radar Tantan. Radar Tantan. É, a Toco. Raio Laser e outras que... Era tudo conectado com a 89. Era o circuito. A banda vinha de Brasília pra cá. Vinha de Rio de Janeiro pra cá. E tinha 10 shows pra fazer. Latitude 2000, 3000. É isso. Aqui na... Ela fazia um show na sexta, um show no sábado, um show no domingo. Enquanto tava o Barão Vermelho tocando numa casa, no mesmo dia tava a Legião no outro, o Whiting em outro. Você ia pra 10, 15 lugares em São Paulo, você tinha o show que você quisesse. Tinha a Pleb Hood, tinha a Legião do Banda no lugar, tinha a RPM no outro. Tinha tudo, cara. Então vocês curtiram tudo também no presencial. E isso, em cada lugar. Então era na Zona Norte, era na Zona Leste, era no centro. Então os caras davam rolê de São Paulo inteiro, cara. Uma coisa que acho que a importância que você tinha perguntado é o seguinte. Era na minha cabeça isso, Paulinho. É porque assim, a rádio é de graça e acessível a qualquer pessoa. Hoje a internet, você tem que ter um pacote, tem que ter alguma coisa, computador. O rádio, no carro. Porque todo mundo tinha um rádio no carro, um Walkman. E onde que a velocidade da comunicação estava? No rádio. Porque, pra você, o jornal só saia no dia seguinte. A revista, daqui a uma semana. A televisão tinha que gravar, editar pra exibir. O rádio caiu uma bomba agora. Você agora tá ouvindo, ó. Acabou de cair uma bomba. Eu disse o seguinte. A velocidade era essa. É o que a internet faz hoje. A definição é simples. E é de graça. Se o mundo acabar, quem vai avisar é o rádio. É. É o veículo mais rápido que tem. É o mais rápido que tem. Ah, a gente pra entrar no ar aqui, nós ficamos 15 minutos. Foi. Que deu problema na internet. Sem nada. Vou falar a verdade. A gente tava tatolando. A gente demorou pra chegar, por isso que... Desculpa aí o atraso. O rádio, irmão. A gente tava na rádio. O rádio. Tava na rádio. O rádio é muito imediato. A importância é do rádio. Feitou o botão, tamo no ar. Tá no ar, irmão. E é assim mesmo. Na hora. É na hora. Não tem essa. Não tem isso. Nossa. O mundo vai acabar, o mundo vai acabar, o rádio vai avisar. Essa é a parada, né? E porque é de graça. A TV é aberta. É de graça. O rádio é de graça. A internet é paga. O YouTube é... Você tem tudo lá, quando você tem o seu pacote e tal. Sim. Mas se você não tiver o seu pacote, você não tem. Cai o Wi-Fi, você não sabe de nada do mundo. Nada do mundo, velho. No rádio, você liga um FM, aqueles rádios que pegam a onda curta, que vai até o Manaus. Pega tudo, velho. Então, vou fazer uma pergunta pra vocês. É tipo assim, o que falam da TV? Ah, a TV vai acabar. Ah, a rádio vai acabar. A rádio não vai acabar nem fudendo, né? Mas o rádio pode acabar o jeito que ele é transmitido. Esse negócio do rádio ser uma frequência, que o cara tem a concessão, que é por antena, isso pode mudar. A internet tá aí, o rádio é livre hoje, né? O rádio não é só ver. Tem a rádio que a gente tem a frequência. Olha o que vocês estão fazendo aqui, né? É isso. Jogar junto, jogar junto. E o rádio tá se aproximando mais de vocês, porque hoje lá no estúdio da 89, que acabou de reformar, é mais ou menos isso. Tem quatro, cinco câmeras penduradas, igual essa aqui, uma TV transmitindo, porque é pelo aplicativo, pelo site. Só que se ninguém tiver um aplicativo no site, ele põe no FM. Em 1980, 1990, se vocês fizeram o que vocês estão fazendo agora aqui, vocês estavam presos, porque não tem antena, porque não tem autorização, porque não tem... Dentel ia aparecer aqui. Dentel? Era Dentel? Era Dentel. Dentel. Fiscal mesmo, que vinha pegar você e arrancar, se você estivesse transmitindo os seus 80 quilos, se você estivesse com 85, você tomava multa. Aqui não, você tá mandando pro mundo. E se você tocasse uma música, então? Você toca pro mundo. Você tá de sacanagem, o disco da Blitz saiu riscado, cara. Era proibido tocar. Era proibido tocar. Tem gente que acha que não existiu ditadura. Existiu ditadura, existiu repressão, existiu um monte de coisa. E quem não tava com isso era o rádio. O rádio era o cara que não tava com isso. O rádio foi um veículo de resistência na ditadura? O rádio é. De bater de frente até hoje, né? Até hoje. O rádio é. O rádio é. O rádio escolhe caminho. O rádio dá caminho. E o rádio te engana também. Tem que tomar as emissoras que você tem que tomar cuidado. Mas é... É igual tudo. É como tudo na vida, ué. Não tem... Tem jornal que você gosta, tem jornal que você não gosta. Tem político que você gosta, tem político que você não gosta. Você tem que prestar atenção naquilo que você tá fazendo. O rádio tá pra te indicar. E você escolhe o melhor caminho. O que me conectou com rádio era não ter TV a cabo pra assistir o Corinthians. Sendo bem sincero, então tipo assim... Se ouvir esporte. Era ouvir... Só. Isso é fantástico. Caramba, eu ficava aqui tipo assim... Mano, eu não sei se a galera... Acho que a galera nunca vai ter essa sensação. Só que é amante assim do rádio. Mas mítico. A sensação do Corinthians é, sei lá, tá jogando contra qualquer time, irmão. Sei lá, Cianorte. Sei lá. E você tá aqui, ó... É fantástico. É fantástico. Caralho. Aí, gol! Aí você tipo... Mano, de quem? 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 Do... Cumprir... Aí eu... Ai, caralho, mano. Era uma tensão. É isso mesmo. Não, provavelmente deve ter sido, mas... Eu acho que todo mundo passava por isso, mano. Mas era uma tensão de você ficar aqui tipo... Mano, gol de quem? É. Isso aqui é imagem. Uma coisa é imagem. E o rádio é imaginação. É você colocar na sua... É ler um livro. Sabe quando você tá lendo o livro que você tá vendo a cama com a roupa de cama azul, o travesseiro, não sei o quê. O cara tá dormindo do lado da mulher dele do lado direito. A luz tá amarelinha lá no fundo. A porta do banheiro tá aberta. Pum, você criou o quarto na sua cabeça. O rádio é isso. Aí quando fazem um filme do livro, quem lê o livro nunca gosta. Aham, tá nada a ver. Pô, nada a ver com o livro. Por quê? Porque você imaginou de um jeito. Você imaginou. E quem o diretor do filme fez de outro. Ele imaginou o Harry Potter pro diretor do filme. É o menino Paco, zoca assim. Você poderia ter imaginado um loirinho. Qualquer coisa, né? Qualquer coisa. A gente, inclusive, demorou pra aceitar colocar câmera no estúdio, porque a gente tinha essa preocupação. A gente falou, não, a gente não quer mostrar o que a gente faz. A gente quer que o cara só ouça. A gente demorou muito tempo pra... E a gente brincava pra buscar a câmera no... E aí, negão, cansei de falar. Negão, para. Você tá com essa camisa cor de rosa. Isso, isso. Eu tava de ferro. Só agora que acabou com tudo. Pô, a gente tem um quadro que é uma brincadeira entre os ouvintes, que eles cantam. E toda vez que acabavam, ganhavam. Eu falava, nesse momento, chuva de papel picado. Tá joelhado. Tá joelhado. Mentira. Agora tem câmera. Aí ele fala, para de mentir. Mas tá bom. Acabou, acabou. Eu vou falar um negócio aqui em nome da gente aqui. Vocês estão convidados pra ir no Quem Não Faz Tom, pra vocês sentirem o que é o rádio. Eu quero ir, mano. Se vocês nunca foram num programa de rádio, 89, 7 da noite, Paulista com Augusta. Tô convidado pra ir no Quem Não Faz Tom. Pra vocês entenderem qual é a diferença. A velocidade. Essa junção é complicada, hein? Paulista com Augusta. Só que vai se perder lá pra baixo. A gente segura você. Eu queria ir pra ver vocês nação. Porque é legal, é diferente. Já tá convidado. Os dois tão convidados. Só é no mesmo horário que a gente, mas a gente de segunda-feira tá mais livre, né? Ah, demorou. É, vem o dia que vocês... Dá uma hora do exato aí. Dá uma tatolada. Isso que eu queria perguntar pra você. O que é a tatolada? Tatolada é um verbo que, na verdade, não foi a gente que criou. A gente chamava, às vezes, tatolada, mas um ouvinte foi lá e criou. Não sei como é que ele fez, ele pôs no Google. Então, quando você põe no Google, na procura, o que é o verbo tatolar? Aparece lá. Verbo tatolar. Tem lá. Ato de faltar no trabalho. Paga a bombagem. Não comparecer. Virei verbo. Não, tá no dicionário digital. Tá no Micaelis, eu acho. Tá no dicionário digital. Tá no Micaelis. Acho que ele é o Micaelis. Tá no dicionário. Tá tolado. Tá tolado. Tá tolado. É um ótimo de vagabundagem. Chegar atrasado, vagabundagem. Dá um miguel. E foi conquistado com mérito. É, com mérito. Ele sustenta o verbo toda semana. Ele sustenta o verbo toda semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto